Prepara-se Alex para fazer a cobrança, atenção dois homens da formação da barreira, vai Alex para a bola, perna esquerda para Juscelino Escorro, é só fazer gol! Gol! O Ipiranga! Everton! Everton! Zagueiro artilheiro número 3, Everton! Segundo gol dele para a equipe do Ipiranga, de Sarandia, aqui no Fonte Sarandia. Capricha garoto, suspendeu lá no segundo pau, ele é cabeçado e o gol! Gol! O do Ipiranga! Everton! Everton é a força! O do Porto Alegre ou o Porto Alegre... Catão amarelo para Pilo! É, o Juiz está dando o amarelo para Pilo, é o Ipiranga tentando chute, a bola está entrando e é gol! Gol! Do Ipiranga! 1 a 0! É o Ipiranga abrindo o placar nesse segundo tempo, Antônio William! É um peru do Fernando que estava adiantado... O primeiro tempo foi para a bola, Clayton suspendeu para a boca do gol, agora vai entrando e é gol! 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 Gol do Ipiranga! Gol do Ipiranga! Gol do Ipiranga! É o Ipiranga! É o Ipiranga! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí